O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais esteve nesta sexta-feira em Governador Valadares. Durante a visita à cidade, Tadeu Martins Leite, do MDB, foi recebido na sede do Sistema Leste de Comunicação. A visita do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais ao Leste Mineiro faz parte da agenda da ALMG de se aproximar do interior de Minas. Em Governador Valadares, Tadeu Martins Leite, do MDB, visitou a sede do Sistema Leste de Comunicação, acompanhado do deputado Enes Cândido. Ele falou da importância em estreitar laços entre a Casa Legislativa e a população do interior do Estado. Hoje nós temos vários deputados que já fazem um grande trabalho, são extremamente presentes e fazem um trabalho fundamental lá na Assembleia. Mas a Assembleia como instituição, e aí a figura do presidente aqui também, demonstra que a Assembleia não é da capital, a Assembleia é de todos. Então nós temos que aproximar não só o trabalho que já fazemos lá, representando as pessoas de fiscalização, também legislando a favor do Estado, ela tem que estar cada vez mais próxima também do interior do Estado, então estou muito feliz de estar aqui hoje por esse motivo. O deputado comentou as recentes discussões sobre a dívida de Minas Gerais com a União. Segundo ele, novas conversas entre os parlamentares irão alinhar a apresentação de uma proposta de pagamento por parte do governo federal. Estamos falando de uma dívida que o Estado de Minas Gerais tem com a União, com o governo federal, que iniciou em 94, 98, perdão, e na época eram 14 bilhões de reais que o governo pegou como empréstimo, como dívida. Nesse período, mais de 20 anos, o Estado já pagou 96 bilhões e ainda devemos 160 bilhões de reais. O Estado de Minas Gerais, por força judicial, há cinco anos não paga o valor anual da parcela dessa dívida, então nós temos esse valor mostrado de 160 bilhões. Quando nós entendemos isso, e foi quando o governo do Estado encaminhou um projeto, que é o regime de reparação fiscal, para a Assembleia, nós começamos a nos debruçar, não só eu, mas todos os deputados, e entendemos que precisávamos construir uma outra alternativa, mas uma alternativa que resolva o problema da dívida. O regime de reparação fiscal, no que pese ter medidas que facilitariam o pagamento para o Estado, retomando o valor das parcelas, mas ele tem duras medidas para os servidores, para as empresas públicas. Então nós fomos à Brasília, fizemos um grande movimento, e inclusive é importante dizer que esse movimento que a Assembleia de Minas fez, todas as deputadas e deputadas lá da casa, hoje se transformou em um grande movimento nacional. No último mês de março, o deputado participou de um evento em Belo Horizonte para discutir reivindicações de produtores de leite mineiros, que alegam estar sendo prejudicados por importações de leite em pó da Argentina e do Uruguai. Ele disse que a Assembleia tem atuado para defender a produção leiteira do Estado. E estamos agora aguardando o governo federal dar mais manifestações para que a gente ajude o produtor brasileiro, mas especialmente nesse caso, o produtor mineiro, e essa região nós sabemos a importância também, né, dessa bacia leiteira aqui na região, então a Assembleia está ao lado dessa discussão também. Enes Cândido é um dos parlamentares que representa o leste mineiro na Assembleia Legislativa. Ele ressalta que a presença do presidente da casa em governador Faladares vai beneficiar a região que tem uma série de demandas, por exemplo, nas áreas de saúde e desenvolvimento. Mas nesse um ano e meio de mandato, eu já vim trazendo o Tadeu aqui, já é a terceira vinda, e mais importante agora é ele entender aqui como funciona o Grupo Leste Comunicação, como que é a estrutura, porque a Assembleia, através da TV Assembleia e os seus meios de comunicação, tem aproximado aqui no interior, das redes, das emissoras aqui do interior, para que a notícia, o nosso trabalho lá na casa do dia a dia, no processo legislativo, na nossa fiscalização junto ao governo do Estado, chegue essa informação para o telespectador aqui da nossa região. Tadeu Martins Leite aproveitou a visita à sempre quente governador Faladares para destacar as ações da ALMG no combate à crise climática no Estado. É importante dizer que nós estamos vivendo aí, talvez, um dos piores momentos de mudança climática, de seca, para vocês terem uma ideia, nós tivemos em 2023 a pior estiagem dos últimos 30 anos, enquanto nós temos seca e estiagem em algumas regiões, outras nós estamos também enfrentando fortes chuvas, é o caso aqui da cidade de Faladares e também outras cidades da região, trazendo transtornos grandes para várias famílias, então esse também será um esforço muito importante da Assembleia nesse semestre. Eu peço licença para dizer o seguinte, não tenho dúvidas que os dois grandes esforços da Assembleia nesse primeiro semestre é a questão dessa discussão da mudança climática e resolver a questão da dívida do Estado. Além de conhecer de perto as demandas da região, o presidente da ALMG conheceu de perto as instalações do Sistema Leste de Comunicação, que há mais de 40 anos leva informação, entretenimento e conteúdo de qualidade ao público. Estou muito feliz de ter conhecido, saber da importância desse grupo de comunicação, não só para a cidade, mas para toda a região, para que mais de 160 cidades também recebem as informações de qualidade através do Grupo Leste.